Eu tava quieto no meu canto Ela perjou o meu pescoço pra me provocar Ai, 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 ai Tava tranquilo, sossegado Sussurrou no meu ouvido pra me arrepiar Ai, 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 ai Em matéria de amor Só o silêncio pra falar E com jeitinho ela falou Cala a boca que eu tô louca E eu não conheço uma razão pra gente não se amar Quero mais, não demora Se quiser ficar comigo tem que ser agora Cala a boca que eu tô louca E eu não conheço uma razão pra gente não se amar Quero mais, não demora Se quiser ficar comigo tem que ser agora E eu tava quieto, no meu canto Ela beijou o meu pescoço pra me provocar E eu tava tranquilo, sossegado Sussurrou no meu ouvido pra me arrepiar Em matéria de amor Só o silêncio pra falar E com jeitinho ela falou Cala a boca, que eu tô louca Eu não conheço uma razão pra gente não se amar Quero mais, não demora Se quiser ficar comigo tem que ser agora Cala a boca, que eu tô louca Eu não conheço uma razão pra gente não se amar Quero mais, não demora Se quiser ficar comigo tem que ser Cala a boca, que eu tô louca Quero mais, não demora Se quiser ficar comigo tem que ser agora Cala a boca, que eu tô louca Eu não conheço uma razão pra gente não se amar Quero mais, não demora Se quiser ficar comigo tem que ser agora Tem que ser agora Tem que ser agora Tem que ser agora Só seja uma coisa, tem que ser agora Amém